São cada vez mais populares em Portugal as escape rooms, uma verdadeira febre por uma diversão que junta terror e adrenalina. E prova disso é a abertura em Lisboa de mais um espaço com estas características. Giuseppe Pipo é o representante da Game Over em Portugal, está na edição da manhã. Muito bom dia. É um fenómeno que está a ser agora mais divulgado também em Portugal, já depois está divulgado em outros países da Europa. Na sua opinião, o que é que leva as pessoas a querem se fechar numa casa e apanharem-se uns sustos valentes? Quando as pessoas me fazem essa pergunta, a realidade é que a pessoa não quer divertir-se. Hoje em dia, mais as pessoas que querem sair de casa é divertir-se. O escape room é um conceito bastante novo. Nasceu em 2006, a primeira sala de escape room. Em que consiste um escape room? É um jogo de lógica. É um jogo de lógica onde um grupo de pessoas, que pode ser entre dois até seis, sete, oito pessoas, têm que entrar dentro de um quarto, uma sala temática, uma sala de fuga, e em 60 minutos de tempo têm que descobrir como é sair. Através de pista, código, e as pessoas se divertem muito. É um jogo de equipa. É um jogo de equipa, absolutamente, sim, é muito importante. E é também esse um dos fatores que permite, seja a família participar com os filhos, seja as empresas, fazer uma atividade de team building para aumentar o espírito de equipa, seja durante uma festa de aniversário, por exemplo, também, porque as pessoas se divertem, mas é importante fazer um jogo em equipa, para tentar resolver os enigmas. Ao dizer que as crianças e as famílias podem estar, não é obrigatório que seja, então, um momento de terror? Não todas as salas do escape room são salas de terror, absolutamente não. Nós temos três salas temáticas. Uma desta sala é ambientada, é mais a ver com o filme do sol, aquele filme do psicopata, um filme de terror, mas, em realidade, há muitas salas que não são com terror. Por exemplo, nós temos também uma outra sala que é Mission Impossible, que há a ver com o filme do Tom Cruise, uma outra sala que é tipo Indiana Jones. Então, normalmente, voltando ao fator das crianças, normalmente é indicado para as pessoas jovens a partir de 14, 15 anos, porque os enigmas para resolver as pistas não são simples, são bastante complicados. A partir de 14, 15 anos, um grupo de crianças, a partir de 14, 15 anos, pode participar sozinhos. Se não conseguirem descobrir a saída, alguém vai lá abrir a porta para o Zoom, não? Temos, sim, exatamente. Ninguém fica lá fechado. Há sempre uma pessoa que, tecnicamente, se chama Game Master, que é uma pessoa que está sempre a monitorar através de câmera, então, videocâmera e através de microfone, e vai, de vez em quando, a dar também ajuda. Já teve situações de pânico, de pessoas ficarem, ou de alguma ansiedade, enfim? Em realidade, não. A coisa engraçada também para as pessoas que trabalham lá, o Game Master, é ver situações onde as pessoas estão lá, não é mesmo situações de pânico, mas situação onde há algum susto, mas, no fim, se vão a divertir. Este é o conceito fundamental. Sair da sala, todo o grupo que se divertiu. Este é o conceito fundamental. Espero que assim seja, essencialmente, uma diversão, e um desafio também, pelos vistos, um desafio à lógica e ao trabalho de equipa. José, muito obrigado pela sua vinda aqui esta manhã, para nos falar um bocadinho desta nova realidade dos Escape Rooms.